Eu vou pregar a palavra agora, depois da palavra vem a maquininha, é, tem uma maquininha, até é bom porque, na verdade nem foi ideia minha não, mas eu abençoo quem teve essa ideia. Mentirosos coçam o nariz, a pálpebra ou o lóbulo da orelha. Não sei se foi o bispo, ou pastora, ou alguém, eu achei assim muito legal porque a pessoa não precisa ficar andando com dinheiro, né, e também não é bom andar com dinheiro, tá tão difícil nesse mundo andar. E aí você quer fazer uma oferta, né, naquela maquininha você pode fazer a sua oferta, tá bom? Hoje eu creio que nós vamos conseguir muitas pessoas que vão ajudar essa obra. Isso aí é o que, filhinho? Ah, da maquininha, isso aí? Ah, legal, hein, ela dá um comprovantezinho, né? Depois se você pudesse, se tivesse jeito de tirar uma cópia pra eu levar pro monte, dá pra orar? Porque eu vou subir o monte pra orar. Gente, faça, né, agora não, agora vai ser, ô, obreiro, não deixa passar a maquininha agora não, filho, senão vai sair até no jornal. Eu vou pregar a palavra agora. Depois da palavra, vem a maquininha. É. Vocês que querem daqui a pouquinho fazer suas ofertas, tem outras maneiras agora também, outras formas, né? Tem a maquininha, só tem essa maquininha? Tem a maquininha. Tem a maquininha. Tem a maquininha. Obrigado.